Oi gente, vamos começar com esse vlogão diretamente do circo, depois de vários anos sem ir no circo porque a Sophie tinha medo, esse ano passou aquele medo dela e a gente voltou no circo. Espero que vocês curtam o vlog e não saiam daí. Oi gente! Oi gente! Hoje é sábado e vocês vão comigo no passeio de sábado, eu estou indo lá no Centro Comercial Campanha, eu estou indo lá comprar o presente para a festa da Ana Catrina, a filha da Marisa, a minha amiga que mora na Dinamarca. A Marisa é tia da Catlin e é minha amiga já há muito tempo. Quando eu vi a primeira vez na Itália, eu fui visitar ela na casa dela, passei duas semanas, se não me engano. Foi duas semanas na casa dela, foi muito maravilhoso. O Matias tinha acabado de nascer, eu vi ele pequenininho, recém-nascido e agora eu vou encontrar ele com quase... Quase o quê? Com oito anos! Com oito anos, gente! Quanto tempo no estante passou. Desde quando eu fui lá a última vez. Aí, gente, deixa eu mostrar o que eu comprei ontem, né? Ontem eu comprei isso daqui para testar, que é um detergente bifásico, aquele para tirar a maquiagem dos olhos e boca. Ó, dessa marca aqui, Vênus. Eu nunca tinha visto. Aí eu comprei também isso daqui que acabou. Esse aqui que dá oleoso. É, não, mas esse daqui hoje é detergente, isso aqui é para lavar o rosto. Ah. Também da Garnier, que a Garnier faz os produtos próprios para pele oleosa. Esse aqui... Aí comprei... Essa base. Esse BB Cream. Que é base para o rosto. É, deixa eu pegar aqui, acabou de acordar. E comprei o meu Pantene que eu não vivo sem. Bom dia. Vai buscar a tua bolsinha. Eu comprei um coisa para bola de sabão, que vocês vão ver depois, porque eu estou indo lá para minha sogra almoçar. E vocês vão ver. Vou começar com essa bolsa aqui. Essa aqui é a bolsa que eu comprei, uma bolsinha de plástico. Eu até quero comprar uma para mim. Esse aqui que abre. Olha aí. Que é fácil de abrir mesmo. Olha como é linda. Dá para levar o celular, mais o batom, gloss. É, tem muito espaço. Tem muito espaço. Esse aqui é para botar tipo aqui no... É. Que mais? Que mais? Aí ontem ela saiu com a tia dela. O que foi que tu comprou? Um chapéu. Um boné. Esse é um boné. Um boné. Um boné dos minhos. Olha aí, ó. Eu gostei mais dessa bolsinha, porque é... É bem diferente, né? Tinha laranja, tinha verde. Não tinha vermelho, não? Não. Vermelho não tinha, não. Mas vermelho... E também comprei o presente, né? Da menina. Eu fui na Isvarovski e comprei um colar. De menina? Ana Catrina. Na Dinamarca. Ah. É isso. Daqui a pouco eu volto. Eu vou arrumar a cama. Olha aí a bagunça. Eu tenho que tomar o meu banho. E daqui a pouco eu volto. E também eu tenho que fazer o banho, né? Bom dia, gente. Hoje é domingo e eu já tô aqui pronta, preparada. Pra ir lá pra minha sogra almoçar. E eu quero mostrar pra vocês aqui o meu look. Que o pessoal daqui gosta. Então vamos lá ver o meu look. Bom, mais tarde a gente tá indo no aniversário. O aniversário de um amiguinho da Sophie. Em outra cidade. Então eu já me arrumei. Já arrumei ela. O aniversário é seis horas. Então a gente vai ficar lá pela Helena. Ali esperando, zanzando. E eu não vou mais trocar de roupa, não. Já tô... Já pronta pra mais tarde. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vou começar pelo sapato. Que eu escolhi esse. De saltinho. Com esse lacinho aqui prateado. Que tá muito na moda. E... Um legging. E essa blusa aqui, ó. Coloquei esse colar. Esse. A maquiagem eu fiz simples. Vocês tão vendo aí. Não tem... Nada de muito extravagante, né. Pro dia. Um batom. E é isso. Aí eu vou colocar uma jaqueta. Porque eu não sei como é que tá o tempo lá. Lá fora. Porque tá com dois dias que fez frio de inverno. Então... Agora eu já coloquei aqui... A jaqueta. Cadê a tua, Sophie? Parabéns! 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 Carosso! Feliz aniversário, Carol. Tudo de bom pra você. Você sabe o quanto a gente gosta de ti. Não sempre, né. Só nas vezes. Mentira! Então é isso. Espero que você tenha um dia muito maravilhoso na companhia da sua família aí. E aproveite bem. Bom, já estamos na estrada. Estamos indo pra Santa Maria. Pro aniversário do amiguinho da Sophie. Né, Sophie? Como se chama o lugar onde a gente vai? O aniversário é naquele lugar... Parece o McDonald's, mas é o... Old Wild West. Ah, o Old Wild West. Né, Sophie? Sophie tá ali, ó. Cadê tua bolsa? Olha aí, linda. Então a gente vai pra lá. Eu vou filmar um pouco. O aniversário que ela adora. Ela brinca. Hoje tem sol, mas ainda tá ventando. Tá meio fresquinho. E é assim. Esse é o nosso passeio. Até depois. O local foi escolhido pelo aniversariante. Todo decorado, como no Velho Oeste. E as crianças amaram essa ideia. Boliche. Aqui se chama bullying. Aplausos. 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 Oi, gente. Paulo. Oi. Bom, hoje é terça-feira. Hoje é feriado aqui na Itália. Itália. 25 de abril é dia da liberação da Itália. Eu vou deixar aqui embaixo escrito por que que é feriado dia 25 de abril aqui na Itália. Aí a gente tá indo depois do almoço lá na casa da Helena. A gente tá indo agora fazer um passeio. A Sofia tá ali na vez no carro, o animal é o Giancarlo, a Enza e o Thomas. E tá só eu aqui e o Paulo. Não tem ninguém, não tem Carol, não tem a mãe. A gente tá indo pra praia porque hoje faz um belo dia de sol e a gente vai dar uma voltinha na praia. É isso. Chegamos na praia. Olha como tá cheio essa praia. Não tem nem lugar pra estacionar o carro. Eu voglio vedere qual é o più bello. A gente tá indo pra estacionar. A gente tá indo pra estacionar. A gente tá indo pra estacionar. E agora a gente vai fazer um passeiozinho aqui no calçadão. Aqui é a Scalding. cheio de gente. Começando a esquentar. O pessoal tá começando a andar a sair da TOC. Ó, a área voltada. aqui. Sofizinha aqui. Ai. E lá? E lá? E lá? E lá, do meu lá? É. Que nem sou eu. Eu era do meu. Não é igual, né? Deixa eu pegar agora um gelado aqui. Um sorvete. Se inscreva muito. Ahhhh. Tchau! 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 um pouquinho de sono, toma que malo sei, o acabou aqui na praia oi gente, hoje é domingo olha as crianças ali e eu já estou pronta para sair amanhã é feriado, amanhã é primeiro de maio ontem eu não gravei nada porque ontem a gente não saiu então vamos ver o que a gente vai fazer hoje, eu acho que hoje vai ser dia de supermercado é sim e eu levo vocês comigo nesse vlogão um beijo e fique comigo ah, deixa eu mostrar para vocês o meu look de hoje, o look desse domingo eu começo mostrando aqui o tênis esse tipo é um azul escuro não é preto essa calça que é meio tipo um leggings tem esse zíper aqui esse outro aí eu coloquei essa malha aqui deixa eu ver se a imagem está ruim porque tem sol ali atrás essa tem manga comprida depois eu mostro com mais detalhe para vocês e essa jaquetinha aqui é isso meu cabelo meu cabelo a minha maquiagem de hoje é essa ai, eu coloquei esse brinca aqui que eu comprei e é a primeira vez que eu estou usando olha como ele é lindo cadê o seu fio do look de hoje? moça, deixa eu ver ela está com um macacãozinho preto um tênis dourado aqui tem landejolas olha que lindinha e um cobre-espala um boleirinho ali o Thomas está esporte também estão brincando e a gente vai agora vamos andiamo si andiamo vamos pegar com'é é passata a tosse não deve beber tudo mas um boleirinho tu precisa beber vai para você se não o posso usar bevi, bevi, bevi bevi vicino al bicchiere vai bevi vicino al bicchiere 탄pata dê não colamos sim, não vete a sua porqueta lá acima não vai está com a sua porqueta sim mas está赔ada a sua porqueta está com a sua mand assertiva é é é é é é é a sua porqueta A verdadeiria é um asso. vale voando sobra-le voando Toma as voando voando sobra-le voando vlog no 1 2 3 Chegamos aqui no centro comercial para fazer as compras de casa, passar ali na Ubi, porque próximo sábado eu tô indo no chá de baby e tentei comprar um presente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as compras de casa, passar ali na Ubi, porque o sininho para receber as compras de hoje, deu menos de 50 euros tudo isso. Oi gente, hoje é segunda-feira, hoje é feriado aqui na Itália e é aniversário do Giancarlo, marido da Enza e a gente tá indo lá pra Helena, mas a gente vai lançar em cima na casa da Enza. E depois, mais tarde, tem um hangout no canal da Adriana Tiqueira. Vou mostrar agora o meu look de hoje pra vocês. Hoje eu coloquei esse sapato, um leggings, isso daqui que é um vestido, ó, coloquei esse casaco aqui por cima, porque pode fazer calor, ó, sem manga, pode fazer calor ou como pode fazer frio. Então, e eu gripei. Eu tô um pouco gripadinha, tô até desanimada, a garnata dói e sinto um pouco de frio, acho que pode ser até febre, mas é isso aí. Vamos lá almoçar e mais tarde eu volto, vou me arrumar aqui, já tá tudo preparado ali o cronograma, já tá tudo imprimido, tudo direitinho, por hangout, mais tarde, no canal da Adriana Tiqueira. É isso, até depois. Eu fiz esse cronograma, que é um pensamento de um filósofo romano sobre o interesse na amizade, que tem a ver com o nosso grupo, né, o grupo das Youtubettes, é o tema principal que a gente vai falar hoje. Aqui tem uma homenagem ao cantor Belchior, que é meu conterrâneo, morreu ontem, domingo. E aqui tem os tópicos da live. E uma surpresinha para a Adriana Tiqueira, ela não sabe, mas ela vai responder a tag personalidade ao vivo. Vamos ver, e o pessoal que estiver assistindo a live dela também poderá responder através dos comentários. E por último, a gente vai fazer uma mini tag, Mãe Youtubettes, que para quem que estiver interessado em fazer o vídeo, né, e depois é tipo um projeto, a gente vai falar sobre esse projeto. Tag Mãe Youtubettes. Agora, sejam prontos? Vai. Vai. Tag Mãe Youtubettes. Tag Mãe Youtubettes. Tag Mãe Youtubettes. Bom, gente, já estou aqui no meu cantinho, Para começar o Hangout aqui, a live no canal da Adriana Tiqueira Deixa eu mostrar aqui para vocês, já está tudo preparado, webcam Então vamos começar daqui a pouco Vocês estão vendo aqui, tem uma luz ali em cima Temos a luz normal do quarto e mais essa luzinha aqui Então são as minhas luzes A minha webcam eu vou usar essa aqui do meio Vamos entrar agora para saber como é que está a gripe Eu coloquei esse óculos aqui para descansar a vista Eu estou um pouco gripada, vocês estão escutando aí pela voz Vamos ver então como é que vai ser Ciao bambini, hoje sono aqui para farvi vedere uma receta naturale E ora vi dico que cosa ci servirá para fazer a rafreddura Perla doce E por ele tem mar de cola Oi gente Hoje é quinta-feira, quinta-feira normalmente é dia de estirar roupa Eu tinha passado até cinco meses que a mãe estava aqui Que eu não estirava porque ela e a Carol quando vinham gostavam de estirar assistindo a novela Como elas não estão mais aqui Então eu tive que botar a mão na massa Aí eu estou aqui mais rapidinho assistindo a livro, assistindo a novela Eu já estou quase terminando Está tudo separadinho ali Falta pouco Falta pouco Sofie está me ajudando Ela terminou de fazer o dever E agora ela está me ajudando Para a gente terminar logo que eu ainda tenho que cuidar no jantar Então é isso, eu passei aqui rapidinho Só para mostrar para vocês o que eu estou fazendo Estou me curando da gripe Por isso que eu nem gravei nada esses dias Dias de cama Eu fiquei, estava doentinha Vocês estão vendo aí, os olhos assim Sem fundo, sem maquiagem, sem nada Aqui sem filtro, sem nada Com a cara mesmo, né Desse jeito Que é para vocês verem que nem tudo é glamour Nem tudo é bonitinho Então é isso Hoje é sábado O Paulo foi trabalhar hoje A Sofie está ali assistindo os vídeos no quarto dela A Kathleen está se arrumando E a gente vai para um chá de baby Em outra cidade, em Caserta A gente vai de trem Porque o Paulo não está Eu não dirijo, né Então O meu sogro Vem me pegar aqui Aí vai levar a gente lá em Vairano E de lá a gente vai na estação Pega o trem até Caserta É um chá de baby de brasileira Vamos ver Eu acho que vai ter comidinha brasileira Alguma coisa desse tipo Vou encontrar um bocado de gente Várias brasileiras lá Porque ela tem muitos amigos Em Caserta tem uma comunidade grande de brasileiros Então eu acho que vai ser muito bacana Eu ainda não coloquei o batom Vou colocar um batonzinho claro Eu acabei de pintar minhas unhas Um douradinho É assim Eu vivo nas carreiras Vocês sabem Na hora da saída Eu seco o cabelo Eu faço maquiagem Eu faço unha É sempre assim Mas é tudo certo Então eu vou levar vocês comigo Hoje Num chá de baby Espero que vocês gostem Não saiam daí Oi gente Eu já estou aqui Esperando o trem Na estação Vai lá Oi Eu já estou aqui dentro do trem Não tem ninguém É um trenzinho Um vagãozinho Um pequeno Vago Vamos lá Um Vamos lá Nós temos que aprender Eu vou usar por aqui Porém E aí Então eu vou Eu vou assistir Sim Vou ir Vê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando, Adriano. Cheguei em Caserta, ali como vocês estão vendo ali no final, é a regia de Caserta. Aí a casa onde eu vou é aqui no final dessa rua. Eu já olhei no navegador, porque é a primeira vez que eu vou na casa dessa minha amiga. A gente sempre se encontra na casa de outra amiga brasileira, em Santa Maria, que é um outro bairro. Então eu vou seguindo aqui nessa rua. Como ainda está cedo para mim ir lá, porque a festa começa às sete e meia, aí eu vou fazer um passeio aqui na via principal aqui de Caserta. Aquela via que eu venho sempre, normalmente no final de semana ela é meio aqui fechada. É a via onde... a via não, a via quer dizer rua, né? A rua onde tem as lojas, as boutiques e tudo mais. Então eu vou seguir aqui assim, fazer um pouquinho de hora, né? Enquanto a Kathleen chega, que a Kathleen vê mais o namorado. A gente marcou de tomar um café, se encontrar aqui, antes de eu ir lá para a casa da Sandra. E é isso. Vou caminhar aqui um pouquinho, ver se tem alguma coisa interessante, alguma lojinha. Algum souvenir que eu possa comprar para levar para a Marisa, né? Próxima semana eu estou indo para a Dinamarca. E já está tudo organizado, tudo mais que organizado, mais que perfeito. Mas está tudo bem. Eu saí de preços anos lá, estava chovendo. Aqui não, aqui faz calor. Eu já tirei até... Eu já tirei até... Eu vou fazer tomar um sorvetinho. Acho que eu vou tomar. Não, vou esperar. Vou esperar a Kathleen chegar, depois eu tomo um sorvete. Aqui tem essas bancadas. Vou ficar sentada aqui numa bancadinha dessa, por enquanto. Pronto. Ó. Ó. Tem essa bancada aqui. Ó. Mostrarei para ali a continuação da rua. E aqui do outro lado a continuação do resto da rua. É isso. Eu volto daqui a pouco. Agora a gente parou a ler na sorveteria para comprar o sorvete. Selfie Service. Olha aqui. Eu peguei de cheesecake, morango e castanha. Uma delícia. Muito bom. Morango. Vai para a gente. Vai lá. Bom, gente. Não terminou a festa, mas eu estou indo porque eu vou voltar aqui com a Kathleen e o namorado. A festa estava truando lá. Eu não filmei para evitar a privacidade da festa e dos convidados. Mas eu comi muito, comi muita coisa do Brasil. Deu para matar muita saudade. Rochinha. Empadão. Risole. Kibe. É... O que mais? Outro salgadinho lá. Um salgadinho de atum salgado e de carne moída. Cerveja. É... Agora, por último, iam tirar os doces, né? Brigadeiro e tudo. Mas eu não esperei. A gente não pôde esperar. Já está tarde. Porque, na realidade, a festa era para começar... Era para começar às sete e meia. Foi quando começou. Só que eu cheguei antes, como vocês sabem. Então, aí o pessoal começou a chegar, a chegar, a chegar. Muita gente mesmo. Muitos brasileiros. Muitos eu conheci. Quer dizer, eu conheci a maioria de outras festas que o pessoal sempre faz aqui em Caserta. Como eu falei para vocês, aqui tem a comunidade, uma comunidade grande de brasileiros. Então, muitos deles eu conheço. E foi muito bom. Foi muito bom rever o pessoal. A gente não fez foto. Parece que eu saí no início da festa, sabe? Sabe o que é sair no início da festa? Foi... A gente comeu, comeu. Na hora que o negócio estava ficando bom, na hora que estava o pessoal ficando mais alegre, a música, na hora que o pessoal ia começar a dançar. Aí eu... A gente está indo embora. Porque primeiro a gente mora longe. Eu moro longe, né? O namorado da Kathleen tem que ainda buscar a mãe dele. Tem que buscar a mãe dele. Que está na casa de um parente. Mas outras festas virão. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom encontrar o pessoal. Foi muito bom comer comida brasileira. E é isso. E é isso. Deixa eu mostrar um pouco aqui do monte de gente que está aqui. Caserta, final de semana, dia de sábado. Olha aí. É muita gente. É muito animado. Principalmente no período que começa a fazer calor. Nessa rua aqui é fechado. Não tem tráfego. O pessoal anda no meio da rua mesmo. É tudo muito divertido. E jovens. As pessoas passeiam com os seus filhos. Os carrinhos. Ó. Aqui não tem perigo. Tem perigo de roubo. A gente sai com o celular e tudo. Olha ali. Vou mostrar mais aqui para vocês. Olha só o que passeio de bicicleta. Olha só. É isso. Você gostou do vídeo? Não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vê no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Ah. E deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui. O bar. O bar café. Marguerita. É o... Vamos dizer. O ponto turístico. Aqui de Caserta. Olha aqui. Mais ali. Tudo. Cheio de gente. Ali em frente. Já é a rede de caserta Bares Muito cheio de gente A vida noturna Do final de semana Com bom tempo, né? Com, vamos dizer, quente Porque de inverno Não é essa alegria toda, não O pessoal não fica de fora Assim, nas ruas, não Então como O tempo é bom E o pessoal tá no auge Todo mundo querendo sair de casa Porque o tempo é bom Não faz frio, tá ótimo Então todo mundo sai Perfeito, perfeito, perfeito Ali, lá na frente, vocês estão vendo O prédio da Régia A Régia de caserta Ali Oi, gente Bom dia Hoje é domingo Hoje é sete de abril É, acho que é Sete de abril E de domingo Vocês já sabem É dia de almoçar lá na casa da sogra Eu já tô arrumada Vocês estão vendo aí O meu lábio O meu lábio tá aqui um pouco É Como se diz, partida Os lábios já Resseca muito Mas nada de problema Bom, vou mostrar o meu look de hoje Pra vocês O look de hoje Esse macacãozinho aqui Tão bom de calçar Tão bom de calçar esse sapato Frio E nada Não coloquei colar Nem nada Só esse brinquinho aqui Minha make de hoje é essa Assim Oi O passeio desse domingo É com sol Muito bom A gente tá indo Pra Recino Aquela cidade que vocês já conhecem Aqui no meu canal E a gente tá indo num negócio Numa lojinha de chinês A gente vai lá atrás de algumas coisinhas É Não sei Se o passeio de hoje é esse A gente vai Sem compromisso A gente tá indo em passinho Então Para o passeio de domingo Só Dá pra fazer uma parada aqui Não 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 É isso De acordo com o que a gente for fazendo Hoje Nesse dia Eu vou mostrar pra vocês Beijo Tchau Eu fico doida com essas decorações Olha aqui que lindo Muita coisinha Cuidado Nah Então D roba Viaja Vela E Esse Comporado Tá E Ed T� Hum, é um profumado esse aqui. Aqui tem de tudo um pouco. Tapetes. Bonitinho esse tapetinho. Tapetes, tapetes, tapetes. Alguém disse? Mentira. Meu telefone é meu. Agora a gente tá aqui noutra loja, que se chama Afariputum. Onde tem coisa pra casa, comida e decoração e tantas outras coisas. Vamos fazer um giro aqui. Achei. Que lindo. Que simpático. Muito fofo. Olha, a decoração de quarto de criança. Deixa eu ver quanto é. R$24,90. Não custa tanto. Que bonitinho. R$10,00. Jogo educativo. R$12,90 esse. Esse multiprocessador com liquidificador, tá vendo? R$29,90. Amarelo. Os preços aqui são bons. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.